Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Peço que, por favor, você que tá assistindo o vídeo, que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Pra ajudar. Deixa o like também, que é muito importante. Eu não vou soltar a vinheta hoje, eu vou falar direto, reto. Bom, vocês sabem que eu gosto muito de ler o comentário de vocês, eu sempre dou um coração, sempre comento, sempre mesmo. Ontem teve mais de dois mil comentários, então não consegui responder todos, mas eu li um por um, porque assim, eu tenho muito carinho, sabe? Eu gosto muito de interagir, eu acho que a gente tem que ter essa comunicação de inscrito comigo aqui, então eu gosto muito de responder, vocês sabem, né? E lendo os comentários aí de vocês, eu dei ao coração em alguns, respondi alguns, e lendo o comentário, eu vi o comentário de uma pessoa que eu já tinha comentado uma vez aqui, que comentou novamente, dizendo o seguinte, dizendo que eu sou oposição e que além de eu ser oposição, eu estou sendo paga, paga pra isso. Então, ele está me acusando, dizendo que está, né, que estão depositando dinheiro aqui na minha conta, e eu estou sendo paga pra falar isso do Alexandre Matos, isso do Gagliotti, então vamos lá. O que que é oposição? O que que é oposição? Será que oposição vai ser contra o que o Gagliotti, o que o Matos vem fazendo no Palmeiras? Será que ser oposição é não ser passar pano? É não concordar com contratações? É não concordar com o que estão fazendo com o dinheiro do Palmeiras? Será que ser oposição é isso? Porque se isso for oposição, talvez eu seja oposição mesmo. Talvez eu seja, mas eu não estou recebendo nada por isso. Se você aí quer dar oposição do Palmeiras, está assistindo esse canal, né, está assistindo esse vídeo, amigo, deposita um dinheiro aí pra mim, já que estão falando que eu estou recebendo, não é nada mais justo do que vocês depositarem, quem sabe, né, a oposição do Palmeiras. E aí, deposita dinheiro aqui pra mim, fala assim, ó, estou depositando dinheiro porque você é oposição, você está aí representando a gente, porque assim, a minha conta está no negativo. Será que eu preciso abrir o aplicativo do Itaú aqui no meu celular pra mostrar pra vocês o quão negativo está a minha conta? Tá, tá negativo. Sabe por quê? Porque eu fui pra jogos esse ano, porque eu fui aí, Palmeiras e Corinthians, ver o Palmeiras passando vergonha lá, empatando com o Corinthians dentro de casa, e até hoje eu não consegui dinheiro pra cobrir a minha conta. Não vai eu não levantar todos os dias e gravar vídeo aqui pra vocês, ir atrás de patrocínio, ir atrás de parceiro, ir atrás de algo pra entrar dinheiro no canal, pra ver se no final do mês eu tenho dinheiro. Você acha que tem alguém me pagando pra isso? Olha, vocês podem comentar aqui, vocês podem discordar de mim, tá? Que eu acho que é legal até ter uma discordância de vez em quando, é legal, mas você vir me acusar, dizer que eu estou recebendo dinheiro pra isso, tô recebendo, tô recebendo dinheiro pra chorar, pra passar raiva, pra ficar aqui tremendo, igual uma tonta por causa do Palmeiras, né? Passamos vergonhas aí o ano inteiro. E vamos pra fatos, já que você tá falando que eu sou oposição. Vamos para fatos, porque contra fatos não tem argumento. Então vamos lá. Bom, eu já trouxe aqui números pro canal, né? Falando aí o tanto que foi gastos em jogadores do Palmeiras. De 2015 até hoje eu falei isso. Gente, a pergunta que eu fiz aqui, vou fazer novamente. De quando o senhor Alexandre Matos está contratando jogadores pro Palmeiras? De quando isso vem acontecendo? Quais são os jogadores aí? Quase 100 jogadores que foram contratados desde 2015. Quais são os jogadores que vocês sentem saudades? Me falem aqui nos comentários qual foi o jogador que foi embora do Palmeiras que vocês sentem saudades? Eu acho que além de Gabriel Jesus e Mina. Quais são os outros jogadores que vocês falam nossa, o Alexandre Matos contratou esse jogador, brilhou no Palmeiras, foi embora e eu estou com saudades? Deixem aqui nos comentários que eu preciso ler quais são esses jogadores do Palmeiras aí. Bom, vamos lá pra outro fato, né? O Gagliotti pegou aí o time em 2015, 2016 com o avante lá em cima, público, renda lá em cima, superávit, maravilhoso. E o que ele fez? Ele destruiu tudo. A Alexandre Matos contratou um jogador de 35 anos, fez contrato de 5 anos, sendo que o jogador estava parado há um ano, há um ano, o jogador ainda veio bichado, né? Ramírez, não é? E tá aí, resolveu o problema da sociedade esportiva Palmeiras? Não resolveu. Palmeiras comprou o Deverson por 18 milhões, aquele cara que não sabe nem dominar a bola. Palmeiras comprou o Carlos Eduardo, que não sabe nem o que ele está fazendo em campo. Palmeiras fez cagada. Palmeiras, não. A diretoria, a gestão do Palmeiras fez cagada em cima de cagada. Eu sou obrigada a ler aqui fã de dirigente. Ah, gente, me poupe, né? Dá licença. Dá licença. Se você é fã de jogador, tudo bem. Sabe? Quando o jogador acaba se tornando ídolo, ah, eu sou fã desse jogador, né? Ele pra mim é ídolo. Tá, beleza. Mas fã de dirigente? Ah, essa é a primeira vez que eu vejo isso que acontece na torcida do Palmeiras. Ainda eu sou oposição? Só porque eu estou vendo coisas erradas, eu estou falando, eu estou sendo paga pra isso? Amigo, ninguém me dá um real aqui, não. Se não for eu gravar meus vídeos todos os dias, ninguém me paga pra nada aqui, não. Tá? Eu choro, eu passo raiva sozinha. Eu aqui. Eu. Eu dou minha cara a tapa quando o Palmeiras ganha, quando o Palmeiras perde. E detalhe, eu elogiei o Maurício Daliotti lá quando ele bateu de frente com a Globo. Elogiei? Elogiei sim. Sabe? Elogiei quando ele teve razão. Mas ele é um... Ele é aquele presidente que se esconde nos piores momentos. Cadê eles pra vir aqui pedir desculpa pra torcida por ter contratado tantos perebas e não ter dado certo, por ter jogado o ano de 2019 no lixo? Eles deveriam vir a público e pedir desculpas. Ó, torcedor do Palmeiras, desculpa por ter feito esse ano, esse ano de vocês, ter sido uma vergonha. E vou dar mais fatos, vou dar mais fatos. Ah, o Palmeiras ganhou aí três campeonatos em quatro anos. Meu amigo, o Flamengo acabou de ganhar dois campeonatos em menos de 24 horas sem poupar os jogadores e três campeonatos no ano. Ah, Guanabara não é campeonato. É campeonato sim. A partir do momento que o torcedor parar de desmerecer campeonato, a gente ganha alguma coisa. Eu me sinto envergonhada, envergonhada de em algum momento eu ter abraçado, comprado a ideia do senhor Maurício Gagliotti falando que o Paulista tinha virado Paulistinha. Mas sabe qual é a real? O dia que o Palmeiras conseguir e ter a capacidade de ganhar o Paulista, aí nós podemos sonhar com Libertadores, Copa do Brasil durante o ano, tá? Aí nós podemos sonhar quando o Palmeiras tiver a capacidade porque, gente, foram três títulos em quatro anos, mas nós poderíamos ter conseguido muito mais. Nós perdemos de forma vergonhosa aí por Barcelona de Guayaquil. Nós perdemos, gente, nós perdemos para o nosso maior rival o título do Paulista em casa. Foi um dos piores dias da minha vida. Ainda tive que ver lá no estádio passando naquele LED lá falando parabéns ao Corinthians. Parabéns ao Corinthians. Dentro do nosso estádio eles colocaram, tá? Nós perdemos esse ano em casa para o Grêmio. Sendo que o Palmeiras tinha uma vantagem enorme aí sair daquele estádio chorando, tremendo, de tanta raiva. Nós perdemos esse ano para o São Paulo. E São Paulo no Paulista. Para o sub-20 do São Paulo em casa. Olha quantas vergonhas. Olha quantos títulos que saíram, deslizaram pela nossa mão. Fora de 2017, que por pouco a gente teve chance ainda de ganhar e de ultrapassar o Corinthians. Vocês vêm me dizer que o Palmeiras não conseguiu o campeonato, não conseguiu os outros títulos e está tudo bem. Ah, foram três títulos em quatro anos. Não, não está tudo bem porque o Palmeiras teve chance de conseguir outros e por incapacidade. Porque o time do Palmeiras é pipoqueiro. O Palmeiras não conseguiu. Não é porque tem jogadores ruins aqui, não. É porque eles jogam quando eles querem. Quando eles querem. E eu falo mesmo porque eu não tenho o rabo preso com ninguém. Não tenho com político. Não tenho com nada. Não sei nem quem são os conselheiros do Palmeiras. E uma vez um cara lá de dentro do Palmeiras. Mas era muito influente mesmo. Eu posso dizer que era até braço direito de um dos presidentes do Palmeiras aí. Me falou o seguinte. Olha, Cássia, se você soubesse a sujeira que é a política do Palmeiras, você nem vestiria essa camisa. Você nem torceria. E eu nunca esqueci isso. Nunca. Então, o tanto que eu posso ficar longe da política do Palmeiras, eu fico. A política do Palmeiras é um nojo. E você é um nojo de vir falar aqui que eu recebo pra isso, tá? Que eu recebo pra ser oposição. O que é ser oposição? Não é não concordar com todas essas palhaçadas, com tudo que eles fizeram esse ano com a gente. Porque, assim, a torcida é o maior patrimônio do clube. Se a torcida não pode cobrar, meu amigo, então abandona. Acabou o Palmeiras. Se a torcida, se não tem torcida, acabou o Palmeiras. Porque nós somos a sociedade esportiva Palmeiras. Nós temos o direito de cobrar. Nós temos o direito de falar quando tá errado. E se tiver tudo bem, se tiver belezinha, a gente vai vir aqui e vai elogiar. Porque eu sempre falei, aqui no canal a gente vai elogiar. A gente vai comentar jogo a jogo. Jogo a jogo. Eu não admito mesmo o Palmeiras ter tido dinheiro pra investir peças pontuais, ter trazido um monte de apostas e a gente não ter conseguido levantar a taça da Libertadores. Obsessão! E é obsessão sim, gente. O meu sonho é levantar a taça da Libertadores. É levantar a taça da Libertadores. É lindo ganhar o brasileiro? É. Somos o maior do Brasil. Ganhamos 10. Mas eu quero comemorar uma Libertadores. Eu tenho o direito de querer. Eu quero uma Libertadores. Eu quero o Mundial. Eu quero. Entendeu? Eu quero. Cadê o Galiote que falou nós estamos brigando por coisas grandes. Quais são as coisas grandes? Vai passar vergonha mais um ano? Dá a vaga da Libertadores pra outro, então. Se vai passar vergonha, né? Que cada ano que passa vai falando assim Ah, esse ano a gente chegou mais longe. Ah, esse ano a gente chegou mais longe. Até ser campeão. Eu até falei aqui, né? Fiz um levantamento de quando o senhor Alexandre Matos falou isso ou o Galiote. Eu não lembro qual deles que foi falando que falou que cada ano a gente estava evoluindo. Então a gente vai ganhar lá a Libertadores lá em 2025, 2023. Sei lá. Por aí. Sabe? É umas coisas que eu não concordo pra você vir aqui falar aqui. Eu sou a oposição. E detalhe. Era pra Palmeiras estar anos luz na frente desses times. Anos luzes, ó. Na frente, na frente. Porque era pra gente ter conseguido um monte de campeonato. Era pra gente ter aproveitado o bom momento do Palmeiras. E é por isso que eu cobro. Esse ano a gente vai terminar os caixas aí no vermelho. Porque não teve planejamento. E aí, torcedor? Você quer voltar a tempos sombrios? A 2003, 2012? É por isso que eu cobro, meu amigo. Não é porque eu sou oposição, não. É porque tá errado. Eu tenho que falar. Tem que falar. Eu nunca dou moral pra gente babaca. Sabe? Eu não dou moral. Não dou voz aqui, não. Mas é a segunda vez que eu venho me acusar. E isso é uma acusação muito séria. Porque é um absurdo falar que eu recebo pra isso. Que eu recebo pra ser oposição. Ai! Quem dera eu recebesse. Quem dera mesmo eu recebesse. Olha, pessoal. É isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o comentário de vocês que é sempre muito importante. Sou com a cabeça muito quente, tá? Muito quente mesmo. Por ontem, agora por hoje. Por ler esse tipo de absurdo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo aí. E avante palestra.